Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para resolver a primeira questão do primeiro exame de suficiência de 2016 Mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se gratuitamente em nosso canal no Youtube Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você Curta também a nossa página no Facebook, dê um like lá, facebook.com.br contabilidade tv Já são mais de 14 mil curtidas, está faltando só a sua E mais de 40 mil inscritos no Youtube Curta também ali, ou melhor, siga no Instagram Instagram.com.br contabilidade tv O i no final é importante, é o i de Instagram Ou arroba contabilidade tv Esse aí é o meu Instagram pessoal Mas segue lá, vai ser um prazer ter você como amigo Bom, primeiro exame de suficiência de 2016, como eu já disse E a questão é a número 1 Que dizia o seguinte Assinale a opção que representa a correta associação entre um fato contábil e o seu registro no balanço patrimonial A letra A fala A compra a prazo de mercadoria para revenda provoca um aumento no ativo e uma redução no passivo Mas tem que ver se é correta ou se é falsa A letra B já fala outra coisa A letra C fala outra E a letra D fala outra coisa Eu vou pedir para vocês pausar o vídeo e ler uma por uma aí e marcar de acordo com seus conhecimentos aquela que você considera correta Depois eu volto e a gente analisa item a item para ver qual que estava correta e porque as outras estavam erradas Vamos à obra Só para lembrar, eu estou assim porque eu estou agora no Rio Grande do Sul Então se você é daqui do Rio Grande do Sul Mais precisamente da Serra Gaúcha Deixa um comentário aí, deixa um alô Quem sabe a gente não pode se encontrar por aqui Vamos à obra E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder Como é que foi? Está fácil? Vamos analisar então qual que era a resposta correta aí dessa primeira questão Na letra A falava que a compra a prazo de mercadorias para revenda provoca um aumento no ativo e uma redução no passivo Essa questão, essa letra A está errada, ela está incorreta Porque assim, realmente o estoque ele aumenta o ativo, como dizia aqui no enunciado Porém, quando você faz um crédito no fornecedor a pagar, você faz um aumento no passivo E a questão falava que esse lançamento é uma redução no passivo Então não é uma redução, é sim um aumento Neste caso, vai aumentar os dois Então a letra A com esse lançamento contábil estava errada E a gente está procurando a letra que está certa Vamos analisar o B A B fala assim A contratação de uma pólice de seguros com pagamento a prazo para cobertura de 12 meses a transcorrer Provoca um aumento no ativo e um aumento no passivo Está corretíssima Porque quando você faz essa contratação de uma pólice de seguros Você vai debitar ali seguros a vencer Que é uma conta no ativo circulante E vai acreditar ali no seu fornecedor, que é o passivo circulante Então novamente você tem um aumento tanto no ativo quanto no passivo Esse lançamento de débito e crédito, ele aumenta o ativo e o passivo Então está corretíssimo, como dizia a letra B Alternativa correta então Agora no outro caso estava errada Por causa que a letra A falava que era uma coisa e era outra coisa Aqui não, está certinho, como dizia no enunciado Realmente é esse o lançamento Então a B está correta, é o gabarito da questão Letra B de bola Vamos analisar a letra C porque ela estava errada então Claro que na prova você nem precisava olhar a letra C Você já pulava para poder ganhar tempo para responder as outras questões Se você sabe que a letra B está certa Por que você vai ficar analisando as outras? Pula e já vai para a próxima Mas aqui como a gente está estudando A gente vai analisar a letra C também Que diz o seguinte A integralização de capital com bens para uso provoca um aumento no ativo e uma redução no patrimônio líquido Quando você faz esse lançamento vai ficar o seguinte Você vai debitar bens para uso, que é uma conta de ativo circulante E vai acreditar o capital a integralizar Que é uma conta de patrimônio líquido Então aqui a gente tem um aumento no ativo e no patrimônio líquido Portanto a alternativa está errada Porque aqui ele fala que você tem um aumento no ativo e uma redução no PL Quando na verdade você tem também um aumento no PL Aumenta aqui como a gente já viu Então está errada O enunciado diz uma coisa, mas o lançamento é outra coisa Então está errada a letra C Vamos analisar agora aqui a letra D A letra D falava que o pagamento em dinheiro a fornecedores Decorrente de aquisição de mercadorias a prazo Provoca uma diminuição no ativo e um aumento no passivo O lançamento ele ficaria o seguinte Você vai fazer um débito em fornecedor E esse débito em fornecedor vai diminuir o passivo Pois ele é um passivo circulante E vai fazer um crédito em caixa Que sai dinheiro do seu caixa Então vai diminuir o seu ativo Sendo assim, na verdade aqui Ele tem o seguinte O pagamento em dinheiro a fornecedores Decorrente de aquisição de mercadorias a prazo Ele provoca uma diminuição no ativo E uma diminuição no passivo E a nossa questão falava que É diferente Ela falava que você vai ter uma diminuição no ativo E um aumento no passivo Mas na realidade é uma diminuição no passivo Por causa que você vai estar fazendo um débito ali Um passivo circulante Então você vai, na realidade, diminuir o seu passivo circulante E não aumentar o seu passivo circulante Se ficou alguma dúvida Eu vou estar deixando pra vocês um link Onde eu ensino pra vocês como que faz o débito e o crédito Com essa aula aí gratuita que já tem no YouTube De como fazer o débito e crédito Você vai conseguir ter base pra poder resolver essa questão Mas basicamente isso aqui você tem que saber fazer os lançamentos de débito e crédito E aí poder encaixar aí De acordo com os fatos contábeis que aconteceram Então eu vou deixar um link aqui pra vocês poderem ver a aula de débito e crédito E eu aguardo vocês aí na próxima aula Então belezinha, gente? Curta aí o Instagram Siga o Instagram, melhor dizendo Curta aí o Facebook E inscreva-se em nosso canal no YouTube E assista No link que eu vou deixar aqui embaixo Aula de débito e crédito Pra nunca mais errar esse tipo de questão E te espero na próxima questão aí Mãos à obra Valeu Deus abençoe Pois se Deus não somos ninguém Fui